Já analisámos em vídeos anteriores, de uma forma muito geral, o significado dos fenómenos associados à mitose e à meiose. Agora vamos analisar estes processos com um pouco mais de detalhe. Já fiz um vídeo sobre mitose e este abordará os detalhes da meiose. E isto é uma pequena revisão. Na mitose, começamos com uma célula diploide. Começamos com uma célula diploide. E acabamos com duas células diploides. Essencialmente, a célula provoca a sua própria duplicação. E, formalmente, a mitose é o processo que conduz à duplicação do núcleo e quase sempre acaba com duas células. A mitose é acompanhada pela citocinese. Então, isto é a mitose. E temos um vídeo sobre a mitose, onde vemos que a mitose está dividida em quatro fases. A profase, a metafase, a anafase e a telofase. Mitose. A mitose ocorre em praticamente todas as nossas células somáticas, como as células da pele, que se dividem, as células dos folículos capilares. E todos os tecidos do nosso corpo que duplicam as suas células fazem-no através da mitose. A meiose ocorre nas células germinativas dos organismos e origina, essencialmente, gâmetas essenciais à reprodução sexuada. Então, se eu começar com uma célula diploide, esta é a minha célula diploide, é uma célula germinativa, não é uma célula qualquer do corpo, é uma célula germinativa, a célula germinativa poderia entrar num processo mitótico e originar mais células germinativas. Mas, por agora, vamos ver como é que estas células originam os gâmetas. Na realidade, a meiose ocorre em duas etapas. A primeira etapa é conhecida por... Em conjunto, as duas etapas formam a meiose, mas à primeira podemos chamar meiose 1. Então, eu vou chamar-lhe M1. E nesta primeira etapa, na meiose 1, a célula diploide inicial divide-se em duas células haploides. Então, se a célula inicial tiver 46 cromossomas, cada uma destas possuirá, no final da meiose 1, 23 cromossomas em cada uma. Ou, então, podem ver de outra forma. Se esta célula inicial possuir 23 pares de cromossomas, cada um com dois cromossomas, nesta etapa ocorrerá a separação destes pares. E, na meiose 2, estas coisas separam-se através de um mecanismo muito semelhante à mitose. Vamos ver isto mais à frente quando falarmos das fases. Na realidade, a profase, a metafase, a anafase e a telofase também existem em cada uma das etapas da meiose. Deixem-me, então, esquematizar o produto final. Então, o produto final será constituído por 4 células. 3, 4 células. E cada uma será aploide. Cada uma destas é aploide. E podem já ver que, neste processo inicial aqui, essencialmente, vocês dividem os cromossomas, porque acabam com metade em cada um. Mas aqui vocês começam com N e acabam com 2 cromossomas e cada um possui N. É, então, muito semelhante a isto. Vocês mantêm o número de cromossomas. Vamos, então, mergulhar nos detalhes e ver como tudo acontece. Então, todas as células passam a maior parte do seu tempo em interfase. A interfase é um período em que a célula vive e faz transcrições e faz o que tem a fazer. Mas, tal como na mitose, durante a interfase há um mecanismo-chave que acontece. Na realidade, e mais concretamente, acontece durante o período S da interfase. Então, esta é a minha célula. Este é o meu núcleo, aqui, e vou desenhar como sendo cromossomas. Mas tem de lembrar-se que, formalmente, fora da mitose ou da meiose, os cromossomas estão todos desenrolados e existem como longos filamentos de cromatina dispersos pela célula, como já vimos antes. Será um estado desenrolado do DNA. Mas vou desenhá-los na sua forma condensada porque tenho que vos mostrar que eles se replicam. Agora, vou ter muito cuidado. No vídeo sobre a mitose, inicialmente existiam dois cromossomas que se replicaram e depois se separaram. Quando falamos sobre a meiose, temos que ter cuidado com o desenho que fazemos dos pares de cromossomas homólogos. Digamos que tenho dois pares de cromossomas homólogos. Então, este é... Vou fazê-lo com uma cor apropriada. Este é aquele que recebi do meu pai. Este é aquele que recebi da minha mãe. Não se esqueçam que são homólogos. E agora, tenho outro que recebi do meu pai. Este é... Deixem-me fazê-lo a azul. Talvez seja melhor fazer todos os que recebi do meu pai com a mesma cor. Talvez seja um pouco mais longo. Já dá para perceber. E agora, o outro homólogo proveniente da minha mãe, também um pouco mais longo. Agora, durante a fase S da interfase, e isto é tal e qual o que acontece durante a mitose, podem ver como... Isto acontece sempre durante a interfase. Não ocorre apenas durante a meiose ou durante a mitose. Tem a replicação do vosso DNA. Então, cada um destes, dos pares homólogos, lembrem-se que os pares homólogos não são cromossomas idênticos, mas codificam para os mesmos genes. Podem possuir diferentes versões ou diferentes alelos para o mesmo gene, ou certas características, mas essencialmente codificam para as mesmas coisas. Agora, nesta fase, há a replicação destes. E cada um destes cromossomas, em cada par, é replicado. Então, o cromossoma do meu pai replica-se assim, replica-se, e os cromatídeos ficam ligados pelo centrómero. E o cromossoma da minha mãe também se replica. Assim, com o centrómero aqui. E agora, o mesmo para os outros cromossomas. Este é o mais curto, ou melhor, é o mais longo. Este é o mais longo. Tem que ser o mais explícito quando me refiro ao mais curto ou quando me refiro ao mais longo. E os da minha mãe fazem a mesma coisa. Estamos, então, na fase S da interface. A célula ainda não entrou em divisão. E o mesmo é verdade, e isto acaba por ser um espetáculo à parte, para os centrossomas. Mas vimos no vídeo sobre a mitose que estes estavam envolvidos na criação de uma estrutura de microtúbulos e que puxavam tudo para polos opostos. Então, teremos um centrossoma, que está aqui, e inicia a sua própria replicação. Depois passamos a ter dois centrossomas. Tudo isto ocorre durante a interfase. Durante a interfase. Em particular, na fase S, e não na fase G1 ou G2 da interface. Depois desta etapa, estamos aptos, na realidade, estamos aptos para efetuar tanto a mitose como a meiose. Mas hoje, vamos acompanhar a meiose. Lembrem-se que estamos perante uma célula germinativa. Então, a seguir, entrámos na profase 1. Se se lembram, deixem-me escrever aqui porque é importante. Na mitose, tem a profase, a metafase, a anafase e a telofase. Não quero continuar a escrever isto tudo. P, M, A e T. Na meiose, em cada uma das etapas, ocorrerão estas fases. Tem a profase 1, seguida pela metafase 1, seguida pela anafase 1, seguida pela telofase 1. Depois, após a meiose 1, tudo acontece de novo. Aparece a profase 2, seguida da metafase 2, seguida da anafase 2, seguida da telofase 2. Se quiserem memorizar todos estes termos, que infelizmente têm de fazer, especialmente se tiverem exames, embora não seja assim tão importante, basta compreender os conceitos associados ao que está a acontecer. Só têm que se lembrar de quatro termos diferentes. Profase, metafase, anafase e telofase. E depois devem recordar-se que durante a meiose, as etapas estão duplicadas. Estão duplicadas. No entanto, estas duas etapas possuem algumas diferenças. E é isto o que eu quero salientar aqui. Entremos, então, na profase 1 da meiose 1. Então, isto é a profase. Profase 1. Então, o que vai acontecer? Tal como na profase da mitose, algumas coisas começam a acontecer. O envolcro nuclear começa a desaparecer. O envolcro nuclear começa a desaparecer. Vai-se desintegrando. os centrómeros... Desculpem, estou a confundir-vos. Os centrossomas, os centrómetros, que são estas coisas que unem os cromatídeos irmãos. Os centrossomas começam a promover o aparecimento das fibras do fuso cromático. Promovem o aparecimento dos microtúbulos que empurram os centrossomas para lados opostos das células. E isto são os acontecimentos realmente importantes que ocorrem durante a profase 1. Volto a lembrar que os cromossomas, embora eu os tenha desenhado assim, na interface não possuem este aspecto de cromossoma. Existem numa forma de cromatina. Não estão condensados. Se os desenhasse, teria que fazer... Teria um aspecto... Teria um aspecto como este. A cromatina estaria toda espalhada pelo núcleo. Não se conseguiriam distinguir os diferentes filamentos ou não se distinguiriam os cromatídeos ou o microscópio óptico. Seria observada uma grande confusão de proteínas mostradas com histonas, que são proteínas, e o DNA em si. Basicamente teríamos que referir isto como sendo cromatina. Agora, na profase, isto começa a transformar-se nos cromossomas. Começa por ter um pouco de estrutura e é completamente análoga à profase que acontece na mitose. O que é interessante agora é que os cromossomas homólogos alinham-se. Eu já os desenhei assim alinhados. Portanto, vou aproveitar o esquema da interface. Deixem-me fazer isso. Se eu copiar e colar... Se eu fizer copiar e colar aqui... Tal como eu disse, o envolcro nuclear está... está a desaparecer. Tenho de livrar-me do núcleo. O núcleo está a ser lentamente desmontado. As proteínas estão a separar-se durante esta profase 1. Não vou desenhar a célula toda porque os acontecimentos interessantes estão a ocorrer no núcleo. Ou melhor, na zona que em tempos foi o núcleo. Então, o que é interessante aqui e que é diferente da mitose é que os pares de homólogos alinham-se entre eles. Ficam lado a lado. Não só podem ficar alinhados, como podem também partilhar. Podem realizar recombinação genética. Então, temos estes pontos onde... Digamos, pontos homólogos onde dois destes cromossomas realizam troca de material genético entre si. Deixem-me desenhar isto com algum detalhe. Centrem a vossa atenção talvez nestes dois cromossomas aqui. Então, tenho um cromossoma do meu pai e este possui dois cromatídeos, pois já sofreu replicação. Mas ainda é considerado como sendo apenas um cromossoma. E tenho aqui outro da minha mãe, a verde. Um da minha mãe e vou desenhá-lo assim. Um da minha mãe, a verde. E também tem dois cromatídeos. Muitas vezes, esta situação é referenciada como tétrada cromatídica. Tétrada cromatídica. Pois possui quatro cromatídios num par de cromossomas homólogos bivalentes. E estes são, como é óbvio, os centrómeros. E o que acontece é que nesta altura há o crossing over. O processo em si é muito... É surpreendente. É um processo muito organizado. Porque a permuta... A permuta ocorre em pontos onde os segmentos permutados são segmentos equivalentes. Isto é, são trocados segmentos com genes equivalentes. Durante o crossing over, não acontece um cromossoma ficar com as duas versões do mesmo gene e outro ficar com duas versões do outro gene. As trocas ocorrem por forma a que ambos os cromossomas continuem com a mesma sequência genética. Mas, no fim do processo, possuem versões diferentes dos mesmos genes. Possuem sequências com alelos, que são as versões dos genes, diferentes dos originais. Logo que isto termine, o cromossoma proveniente do meu pai já não é completamente do meu pai. Pode ter um aspecto como este. Deixem-me ver. Poderá ter um aspecto como este. O que veio do meu pai tem agora este bocadinho do da minha mãe. E o outro, o cromossoma da minha mãe é verde. E o que veio da minha mãe tem agora um bocadinho do do meu pai. Isto é espetacular, porque mostra-vos, isto favorece o aparecimento de variabilidade genética numa população. Tornou-se numa etapa formal do processo de meiose. Acontece de forma tão frequente, não é só um acontecimento aleatório. E ocorre de forma tão ordenada que acontece em pontos onde não origina genes lixo. Não origina genes não codificantes. Como podem imaginar, este ponto de conexão, chamado de quiasma, poderia ter surgido no meio de um qualquer gene. e poderia ter levado ao aparecimento de novas sequências genéticas alteradas que poderiam levar à alteração futura do desenvolvimento de proteínas ou outra coisa qualquer. Mas normalmente isso não acontece. Tudo acontece de uma forma relativamente ordenada, suportando a ideia que tudo faz parte do processo de meiose. Então, na prófase 1, também tem isto a decorrer. E no final, este tipo fica com um pouco daquele cromatídeo e depois este tipo fica com um pouco daquele cromatídeo. Então, tudo isto acontece durante a prófase 1. Há o crossing over, há a desintegração do envolcro nuclear e estes cromossomas alinham-se e a cromatina começa a condensar e a formar estes cromossomas condensados. E, na realidade, isto é tudo. Mesmo na mitose, vimos que muita da ação acontecia na prófase. Depois de tudo isto ter acontecido, estamos prontos para entrar na metafase 1. Vamos, então, para a metafase 1. Então, durante a metafase 1, vou copiar e colar o que já fiz. Já ocorreu a desintegração total do envolcro nuclear. Já ocorreu a desintegração total do envolcro nuclear. Os centrossomas deslocaram-se para polos os opostos da célula em si. É melhor desenhar agora toda a célula, já não há núcleo. Vou apagar melhor os restos do envolcro nuclear que fiz. Deixem-me apagar tudo isto. E, como é claro, temos as fibras do fuso acromático que foram formadas com a ajuda dos centrossomas. E, tal como aprendemos, tal como acontece na mitose, algumas destas fibras conectam-se aos cinetocoros dos centrómeros, dos centrómeros destes cromossomas. E o que é interessante aqui é que cada um liga-se. Então, esta fibra liga-se. Esperem, deixem-me fazer algo mais interessante aqui. Em vez de fazer assim, eu quero mostrar que nem todos os cromossomas do meu pai se deslocam para um lado e nem todos os cromossomas da minha mãe se deslocam para o outro lado. Em vez de desenhar estes dois tipos aqui assim, deixem-me ver se os consigo rodar. Deixem-me ver. Deixem-me rodá-los. A forma como são rodados é completamente aleatória. E é isto que acrescenta variabilidade. Tal como já vimos, a reprodução sexual é essencial para que seja introduzida variabilidade genética numa população. Este é da minha mãe e este é do meu pai. Eles não precisam. Todos os cromossomas do meu pai poderiam ter acabado de um lado e os da minha mãe no outro lado. Mas quando falamos de 23 pares, a probabilidade disto acontecer é muito, muito mais baixa. Então, este é um do meu pai e como é claro tem um centrómero assim como este, deixem-me desenhá-lo aqui. Então, algumas destas fibras do fuso cromático ligam-se aos cinetocores, que são estas estruturas proteicas nos centrómeros. E isto é como a metafase. É muito idêntico à metafase que ocorre na mitose. É designada por metafase metafase 1. E tudo fica alinhado. Agora, entramos na anafase 1. A anafase 1 é interessante porque, lembrem-se, na anafase da mitose, os cromatídeos, os cromatídeos irmãos separam-se para lados opostos na célula. Agora, na anafase 1 da meiose não é isso que acontece. Quando entramos na anafase 1, temos pares de cromossomas homólogos que se separam. Então, os cromatídeos ficam com os seus cromatídeos irmãos. Então, deste lado, estes dois vão para ali. Deixem-me... Deixem-me ver se consigo desenhar isto em condições. Tenho aqui o lilás, um pouco mais pequeno. Tenho um pouco de verde ali. E a esta falta um pouco de lilás ali. E falta o cromossoma lilás mais longo aqui. Isto é anafase 1. Estão a ser puxados para polos opostos. Mas são os pares de cromossomas homólogos que estão a ser separados. Não são os cromossomas, não são os cromatídeos que estão a ser puxados. Deixem-me desenhar este. Agora tem os microtúbulos, alguns ligados aos cinetocores presentes nos centrómeros. E, como é que, claro, tudo isto ocorre no interior da célula. Estão a ser puxados em sentidos opostos. Então, há alguma analogia com a anafase que ocorre durante a mitose. Mas a diferença fundamental é que são separados são separados os cromossomas homólogos. E não há separação dos cromatídeos irmãos que constituem os cromossomas. E isto é fundamental. Se se esqueceram disso, podem rever o vídeo sobre a mitose. Isto é anafase 1. anafase 1. Anafase 1. E, tal como podem imaginar, a telofase 1 é essencialmente logo que estes cromossomas atinjam os respectivos polos celulares. Logo que atinjam os respectivos polos celulares. Começa a ser cansativo redesenhar tudo isto. Pelo menos ficam com tempo para assimilar toda a informação. Estes cromossomas estão agora do lado esquerdo da célula. E estes aqui estão agora do lado direito da célula. Agora, os microtúbulos começam a desintegrar-se. Sabem? Temos ainda um pouco destes, mas estão a desintegrar-se. Podemos ver ainda os centrossomas aqui em polos opostos e até certo ponto os centrossomas numa fase inicial da telofase ainda continuam a promover um afastamento dos polos celulares. ao mesmo tempo está a ocorrer a citocinense. Então, no final da telofase 1 temos este... este... o citoplasma em si está a ser dividido durante a telofase assim e um novo invólucro nuclear está a ser formado. A telofase quase que poderia ser descrita como um conjunto de processos inversos aos que ocorrem durante a profase. São inversos aos que ocorrem durante a profase. O invólucro nuclear está a ser formado e no final da telofase 1 a divisão estará acabada. Isto é a telofase 1. Agora, reparem que começámos com uma célula diploide, certo? tinha dois pares de cromossomas homólogos, mas tinha quatro cromossomas. Agora, cada célula apenas possui dois cromossomas. Essencialmente, cada célula ficou com um único cromossoma de cada par original, mas de uma forma aleatória. E é aqui que muita da variabilidade é introduzida. Agora, chegadas a esta fase, cada uma destas células submeter-se-á à meiose 2, que na realidade é muito semelhante à mitose. E em alguns casos poderá aparecer uma subetapa, designada por interfase 2, onde a célula como que fica em repouso ou outra coisa qualquer, e onde há de novo uma duplicação dos centrossomas. Então, estas duas células que eu desenhei separadas, vamos então ver o que acontece de seguida. Digamos que o centrossoma na realidade não devia ter esquematizado o centrossoma dentro do núcleo. O centrossoma devia estar fora do núcleo. Fora do novo núcleo. Ali e ali. E depois, cada um deles replicar-se-á aqui neste ponto. Agora, temos duas células. É melhor efetuar outro que o piar polar. Não. Tenho, então, este cromossoma mesmo aqui, com esta extremidade verde, e tenho este cromossoma verde maior ali. agora, este aqui tem, este tem, esta extremidade lilás. E deixem-me desenhar o cromossoma grande lilás ali. Agora, este cromossoma aqui tem um cromatídeo assim e outro cromatídeo assim. Agora, quando entramos na pró-fase 2, pró-fase 2, o que é que vai acontecer? Bem, tal como antes, o invólcro nuclear formado na tela ao fase 1, acaba por ser algo temporário. Começa de novo a desintegrar-se. De novo, começa a desintegrar-se. Começa a desintegrar-se. E depois, os dois centrossomas começam a afastar-se. Agora, tenho aqui dois centrossomas que se replicaram. E agora, começam a afastar-se enquanto sintetizam novas fibras do fuso acromático. Afastam-se em direções opostas. E, como é óbvio, isto acontece ao mesmo tempo nas duas células. Vão em direções opostas, enquanto sintetizam as fibras do fuso acromático. Quero deixar claro que isto são duas células. Uma aqui e a outra aqui. Agora, entramos na metafase 2. Metafase 2. Que é análoga à metafase 1, ou à metafase que ocorre durante a mitose, onde os cromossomas ficam alinhados. vou desenhar assim. Entretanto, os cromossomas migraram para os dois polos celulares. Temos aqui os meus centrossomas. Deste lado temos os outros centrossomas. Temos também as fibras do fuso acromático. Todas as fibras do fuso acromático. Durante a metafase, os cromossomas alinham-se. A metafase implica sempre um alinhamento dos cromossomas. Então, aquele, deixem-me desenhar assim e assim. E este aqui também tem um cromossoma lilás. Temos então um cromossoma lilás grande e há aqui uma extremidade lilás para o outro cromossoma. Agora, aqui há um cromossoma verde grande e este cromossoma tem a extremidade verde. e, por fim, este cromossoma tem, este é o cromossoma verde pequeno. E, como é claro, estão a ser alinhados. Algumas destas fibras ligaram-se aos centrómeros, nos cinetocores presentes nos centrómeros, que conectam estes dois cromatídeos, estes cromatídeos irmãos. Como é óbvio, já não temos uma membrana nuclear. E estas são, como é óbvio, duas células separadas. e podem adivinhar o que se segue na anafase 2. O que se segue é muito semelhante ao que ocorre na anafase da mitose. Durante a anafase 2, anafase 2, os cromatídeos irmãos são separados pelos microtúbulos ligados aos cinetocores, enquanto os outros microtúbulos continuam a crescer e afastar, a afastar ainda mais estas duas coisas aqui. Deixem-me mostrar. E este é o ponto-chave. Esta é a diferença entre anafase 2 e a anafase 1. Na anafase 1, na anafase 1, os pares de cromossomas homólogos são separados, mas os cromossomas em si não o são. Agora, na anafase 2, não há pares de cromossomas homólogos. Só temos pares de cromatídeos, cromatídeos irmãos. E são estes cromatídeos que se separam em direções opostas. que é muito semelhante ao que ocorre na anafase da mitose. Então, agora, este cromossoma vai ser puxado naquele sentido. Será qualquer coisa como isto? Estes desenhos são a parte mais complicada deste vídeo. Aquele cromossoma é puxado naquele sentido. este é puxado neste sentido. Falta a extremidade verde. Depois, temos um cromossoma verde que é puxado naquele sentido. Este é o cromossoma maior. E o outro maior é puxado no outro sentido. E está tudo ligado a estes microtúbulos, ligado às estruturas dos cinetocorros, por um centro-ossoma que funciona como centro de coordenação. Está tudo a ser puxado em sentidos opostos. A anafase implica sempre a existência de processos que fazem com que os cromossomas sejam puxados para polos opostos de uma célula. Ou a separação de qualquer coisa. Deixem-me pôr assim. O mesmo acontece deste lado da célula. Claro que tudo isto é uma célula. E, tal como na mitose, logo que estes cromatídeos irmãos sejam separados, passam a ser considerados cromossomas independentes. E é claro que todo este processo ocorre em duplicado. Está também a ocorrer na outra célula. Está também a ocorrer na outra célula. A outra célula está um pouco mais limpa. Como não ocorreu o processo de crossing over, é um processo um pouco mais simples. Então, tem o cromossoma lilás, o maior, que é separado em dois cromatídeos, que são agora cromossomas independentes. Agora, aqui em cima, o verde pequenino, que foi separado num pequeno cromossoma verde e num outro, é melhor fazer assim. O pequeno verde com a ponta alidaz ali e é evidente que todo este processo está a ser puxado em direções opostas, como nos casos anteriores, pelos centrossomas localizados em polos opostos. Eu espero ter acertado sempre na palavra centrossoma, tenho tendência a confundi-la. Então, na fase 2, é isto, tudo está a ser puxado para os polos das células. Agora, podem imaginar o que é a tela ao fase 2. A tela ao fase 2, nem vou fazer um novo desenho. Na tela ao fase 2, tudo isto vai continuar a ser puxado para polos opostos. Isto é a tela ao fase, tela ao fase 2. Eles são separados ainda mais, a célula alonga-se, aparecem estas constrições, mesmo aqui, ao mesmo tempo que ocorre a tela ao fase 2, e isto é puxado em sentidos opostos, acontece a citocinese. Os microtúbulos desintegram-se e formam-se novos núcleos com novos invólucros nucleares. Então, qual é o resultado final de todo este processo? Aquele cromossoma vai, é melhor redesenhar tudo isto, vai-se transformar num núcleo que tem este cromossoma lilás com a extremidade verde aqui, ao lado de um longo cromossoma verde. Ambos estarão envolvidos pela membrana nuclear. E como é óbvio, há todo o citoplasma e o resto da célula. Haverá também uma outra célula, que funcionou como companheira em toda a meiose 2, que terá um cromossoma lilás pequeno, cromossoma lilás pequeno, ao lado de um longo cromossoma verde. Ao lado de um longo cromossoma verde, com a membrana nuclear. E, como é claro, tem o citoplasma à volta dele. E, deste lado, algo similar aconteceu. Nesta primeira célula, temos dois longos cromossomas lilás que são separados. Então, temos um cromossoma longo-lilás naquela célula e um outro cromossoma longo-lilás nesta célula. Na célula de cima, temos um pequeno cromossoma verde e, na célula abaixo, temos um pequeno cromossoma verde que ficou com um pouco do outro, do outro cromossoma homólogo do meu pai. E, como é óbvio, também tem involucros nucleares. E, como é claro, possui o citoplasma e o resto da célula. Mais à frente, aprenderemos um pouco mais sobre isto. Então, o que vemos aqui é que, inicialmente, tínhamos uma célula diploide. Onde começámos? Ah, aqui está. Começámos aqui com uma célula germinativa diploide e passamos por duas etapas de divisão. Na primeira etapa, onde há a separação dos pares de homólogos, mas que começou com o crossing over, com a recombinação genética, que é um ponto fundamental da meiose, pois provoca um aumento de variabilidade genética a uma determinada espécie ou um património genético. E, na segunda etapa, salienta-se a separação, também aleatória, dos cromatídeos irmãos, tal como acontece na mitose. E, acabamos com quatro células haploides, porque possuem metade do número inicial de cromossomas. E estas são chamadas gametas. Gametas. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.